Agora a gente vai descer e vamos ver o que cada pessoa construiu Fala galera, eu sou o iBugl e no vídeo de hoje mais um episódio especial de Skyblocks Aqui no Roblox, aqui o bicho caiu de novo, mentira Você caiu de novo, bicho, eu não acredito, o bicho sempre cai E galera, seguinte, no episódio de hoje, uma coisa muito legal que nós vamos fazer Vocês estão vendo que a nossa ilha hoje está totalmente limpa, não tem nada Por quê? Porque hoje eu vou abrir a ilha para todos os inscritos que estão aqui nesse jogo E eles vão construir o que eles quiserem, beleza? Então eu já mandei o link lá no meu Discord, se você não participou do meu Discord Você tem que participar porque você tem a chance de aparecer aqui no vídeo É o primeiro link aí embaixo na descrição desse vídeo E seguinte galera, já estamos aqui com 20 pessoas no servidor Então tem toda essa galera aqui do ladinho, todo mundo aqui Salve para todo mundo aqui que participou do vídeo Mostrei todo mundo aqui, o nome de todo mundo E seguinte galera, eu vou começar a convidar a galera para vir aqui para a minha ilha E eles vão poder construir o que eles quiserem, beleza? Então eles vão construir A gente vai ficar só olhando aqui, a gente não vai interferir em nada Porque a gente não pode Eu e o bicho, o bicho está subindo aqui, estamos na nossa ilha A gente vai ficar só daqui olhando o que eles vão construir, beleza? Vocês acham que eles vão construir alguma coisa legal? Eu não sei Eles podem construir casa, podem construir fazenda, podem construir farm Podem construir o que eles quiserem, beleza? Então eu já vou começar aqui a convidar a galera E eu não vou dar o build ainda, tá? Eu vou dar o build só na hora que todo mundo estiver aqui na ilha Então eu vou convidar, vamos lá Vou convidar Eduardo Game Mori Shiba Matheus Beteiro Miojo Nutella JG Rodrigues Miojo Daniel BR Guy Coruja Menina Sanzo Brasil Boruto Chigas No seu, no seu Tô 9, 3, 2, 4 Beleza Acho que já todo mundo está aqui Deixa eu ver A galera está lá Ó a galera pulando lá embaixo Aí sim Salve galeria Estamos aqui em cima vendo vocês Bom, seguinte galera Olha o tanto de gente que está na nossa ilha Bom, eles estão sem build ainda Vou esperar todo mundo chegar Eu acho que já está Descontar Acho que já está todo mundo lá embaixo Acho que já dá para a gente Cadê o Pichu? Pichu, cadê você? O que você está falando? Estou chegando Tá, beleza Eu vou esperar o Pichu chegar Então a galera já está lá embaixo A galera já está E aí galera Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Bora, 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 bora Ó, todo mundo pode sair da ilha Pode buscar mais material se precisar na ilha de vocês, tá bom? Então vocês podem fazer o que vocês quiserem, beleza? O Pichu está chegando A hora que ele chegar vai começar aí galera O Pichu chegou E eu vou liberar todo mundo agora a build Beleza, galera? Então vamos lá Vou liberar a build Todo mundo está Todo mundo liberado, galera Pode começar a construir o que vocês quiserem, galera Beleza, ó Estou liberando todo mundo aqui Vai todo mundo começar a construir Opa, tem mais um aqui Mais um Opa, esse aqui eu não chamei O Marques eu não tinha chamado Opa, tem mais um aqui Tem uma galera que eu não tinha chamado Parece que saiu gente do servidor Bom, a galera já começou a construir Vamos ver o que essa galera vai construir O Pichu, o que será que ele está escrevendo, hein Pichu? O que será que ele está escrevendo ali? Eu não sei Me respeite aí O que será? Eu não sei Eu não sei o que ele está escrevendo ali Você pagou alguém para escrever o seu nome, Pichu? Ah, o Pichu pagou alguém Certeza para alguém escrever o nome dele Bom, alguém está escrevendo alguma coisa aqui embaixo Acho que vai escrever dois mil Dois mil? Não sei, não sei o que a pessoa está escrevendo aqui Escreveu um S Acho que é um S Ó, alguém está fazendo um parkour ali Gente, lembrando que eu sou muito ruim em parkour, tá? Só para lembrar isso para vocês Que eu sou muito ruim para parkour Bom, vamos começar então agora Fazendo uma time lapse aqui Para ver como que vai ficar essa construção dele Beleza? Então, bora lá Tchau 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 Seguinte, galera Acabou o tempo deles Agora eles não podem construir mais nada Eu já vou tirar a build de todo mundo aqui Porque não pode mais mexer nas construções, beleza? Agora a gente vai descer E vamos ver o que cada pessoa construiu Pronto Ninguém mais pode mexer na construção Já deu tempo Ô, louco Construindo até atrás de mim Olha só Fizeram uma fornalha Que bonitinho Que bonitinho Valeu, valeu Ó, esse aqui foi o Ricardo Mangon Valeu, Ricardo Mangon É que fiz, Mugum Ué, achei que tinha sido ele Então foi um biju, galera Foi um biju Desculpa, desculpa Bom, vamos descer aqui, ó Para esse castelinho Eu vou tentar cair dentro do castelinho Ai, consegui Boa Consegui? Eu consegui cair dentro do castelinho Quem foi? Quem foi que construiu aqui esse castelinho? O Atos O Atos, beleza Cadê o Atos? O Atos não tá aqui Ele construiu o castelinho e saiu Bom, beleza Cadê você, Atos? O castelinho Ó como ficou o castelinho do Atos, galera Ficou muito bonitinho Eu só não sei como que desce Como que desce do castelinho do Atos? Então, é por aqui, eu acho Eu acho que é por aqui, né? Eu vou tentar por aqui Ai Ufa, consegui Boa Agora escreveram aqui do lado Olha o que escreveram aqui Vamos ver O Marks201943 Escreveu Ai, bugou E bi Ai, que legal Escreveu o Bia Ficou muito legal Olha só Olha o ar dele Como ficou o da Bia ali Ficou uma piramidizinha Deixa eu tentar passar por aqui agora E o Daniel BRG Escreveu Salve Olha só Minda Salve Boa, Daniel Mandou muito bem Escreveu ali em cima também Dá like Ah, não foi ele Não foi ele Não? Calma Como assim? Ué, o que construiu o Salve? Ué, foi ele Ele escreveu o da like O Salve, não foi? Ele falou que ele fez o parkour Ah Tá, tá Boa, boa, boa Então quem escreveu o Salve Foi o Ricardo Eu acho Ou foi o Atos Ih, gente, tô confusa As pessoas não ficaram em cima da construção delas Não sabem Bom, vou tentar fazer aqui O parkour do Daniel Vamos ver se eu vou conseguir Opa Ah Não consegui Vai, só tem uma tentativa por parkour Beleza? Então não consegui o dele Foi muito triste E vamos ver o que a galera fez aqui Pra esse outro lado aqui, ó Alguém fez um parkour aqui Ó, o TheFryasHot Escreveu TheFryas Olha só Ele escreveu TheFryas Que legal Ainda colocou o E ali, ó Com um cabelinho Que legal Muito legal Deixa eu tentar fazer Esse parkour Eu não sei se é dele Eu tô aqui no parkour Ah, não consigo Eu sou muito ruim Parkour, gente Vamos ver O Boru do Xi Aqui escreveu Bugou Que? Calma aí Vish, calma aí Bichu Fez uma carinha lá em cima E bugou E escreveu oi Ai, que legal Ficou muito legal O Boru do Xi Ficou muito legal Ele fez aqui Olha só Nossa Olha isso Fizeram Nossa Fizeram um poço aqui, gente Que? Foi a coruja Ô, louco Olha a coruja Mandou muito bem Fez uma casinha Fez uma casinha Fez um poço Ficou muito legal Olha a casinha dela por dentro Que ficou muito legal Vou morar aqui agora Não, não Sai Essa casa é minha Sai Sai daí É minha É minha É minha Construíram o que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Acho que eu Eu passei um Peraí Isso Peraí Não, calma aí Não, calma aí Eu passei um Eu acho que eu passei um Eu passei uma construção aqui Eu não sei quem que fez A do Sans Essa aqui é a do Sans? Essa aqui, ó Calma aí Quem fez esse castelinho? Não tem ninguém nem do castelinho Eu não sei quem que fez o castelinho Mas fizeram um castelinho Mó bonitinho aqui, ó Galera Quem que fez o castelo? Foi o Davinete Foi o Davinete Que fez esse castelinho aqui Ah, ficou muito legal Ó, o Sans fez um parkour Aqui A gente passou Pulou o do Sans Olha só o do Sans Que legal, velho Olha só o do Sans Ele construiu uma Ah, é a casinha do pinheiro Aqui, ó Do... É, essa é a minha Tá bom Você fica com a casa do Sans Você fica com a casa da... Da... Da coruja E tem um parkour aqui, gente Bora tentar fazer esse parkour aqui Porque eu sou muito de parkour Tower of Hell Bora, gente Tô conseguindo Eu tô conseguindo Uhul Ih Bora, 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 bora Vou conseguir, vou conseguir Vou conseguir, vou conseguir Vou conseguir Opa, aqui Faça esse parkour aí, Bugu Vai conseguir Tá fácil, tá fácil, tá fácil Chegamos? Chegamos? Conseguimos pelo menos um parkour Conseguimos completar aqui E ó, tem um trono aqui O que é? Você cai aqui dentro? O que é isso aqui? É o trono, Bugu É o trono, boa Ó, escreveram ali Ih, cai Escreveram aqui, ó Pichu Cadê? Não, calma É pro outro lado Tô perdido, gente Tô perdido no próprio mapa Escreveram um pichu ali atrás Ué, não Cadê? É pro outro lado Pichu lindo Ah, não Aqui a gente já foi Foi no parkour do Daniel BR Guy Escreveram lindo e pichu ali atrás também Ué, como que vai nesse parkour aqui? Ah, é o parkour do Daniel A gente não conseguiu fazer Ai Bora tentar A gente já tentou É só uma vez por... Ai, eu vou cair Só uma vez por par Pra não ser injusto O que é construído aqui no meio? O que é isso aqui Que estavam construindo aqui no meio? O que? O que é isso? Não sei Acho que a galera Tava construindo uma entrada Eu acho que era uma entrada aqui Bom, beleza Vamos ver o que tem pra cá Ah, o castelão Castelão aqui, ó A gente não foi no castelão Olha esse castelão Que fizeram Meus amigos Olha isso daqui Meus amigos Que castelo gigante é esse? É uma pessoa que tava com... É o Matheus Beteiro E o X Felipe E esse daqui também, ó O colorido, não foi o colorido? O Muri Baixa Games, não? Eu não sei O Muri Nossa, galera Ficou sensacional esse castelão Não, não foi o Muri Quem que foi? As duas pessoas que construíram aqui Pra eu falar o nome deles direitinho? Foi o X Felipe E o Matheus Beteiro X Felipe e... Ah, o Matheus Beteiro É ele que tá de colorido aqui, ó Confundi só os coloridos Uma galera Olha isso Dois andares de castelo Que sensacional Olha a torre que eles fizeram, galera Não, sério Ficou perfeito Olha isso Perfeito É perfeito demais Vamos ver aqui Vamos continuar vendo aqui Aqui tem mais uma... Que? Colocou até porta nessa casa Olha isso, bichu Que? Que? Olha isso Colocaram até portinha na casa Nossa, ó Colocaram o Orkibank Então, Bubu Eu tô me mudando Eu voltei pra cá Sabe? Que? Olha essa casa Dois andares, galera Não, sério Bora ser vizinho Olha o chão O chão transparente Que? Tem sacada Não, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Quem foi o construtor? Foi o JG aqui? Foi o JG Rodrigues? Que mandou muito bem Mandou benzaço Nossa senhora O que que é? Tem um parkour aqui também Olha, tem um parkour aqui Do lado da casa dele Que? Mandaram muito bem, galera Mandaram muitíssimo Ó, aqui construíram mais um parkour Eu não sei Porque os parkour Eles tão meio que Um entrando no outro Eu não sei mais Qual parkour é qual Aqui essa pessoa escreveu Ai bugou Foi o potato Escreveu de cima pra baixo Ó, ficou muito legal É um parkour do ai bugou Vamos ver que Eu não consigo fazer Meu próprio parkour Não acredito Nossa, ficou muito legal E aqui, ó Tem um parkour do G Ah, do menino Que tem o nick Mais complicado do mundo É G, D, D, K, G, J, 2 Nossa senhora Beleza Ó o parkour dele Vamos tentar fazer o parkour Opa, consegui Agora tem que ir pra onde? Conseguiu, bugou Tem que pular pra cá Ai, ai, calma, calma Pera, e agora? Eu não consegui Boa, consegui Consegui Aqui é o final do parkour dele Ou vai pra lá Eu não sei Eu não sei Acho que eu consegui Ah, eu caí Beleza Agora pra cá Tem outro parkour Que é o do Sasuke Dirceu Meus amigos Olha esse parkour aqui Como tá difícil Ah, eu caí Eu não acredito Eu não acredito Ah, não Bom, eu vou fazer assim, ó, galera Eu vou passar esse parkour aqui De um modo mais rápido aqui, tá, gente? É só pra... Uh, aqui, ó Tô usando o hack Tô usando o hack No barriga Bugou o hack Olha isso, gente Tô indo, tô indo aqui Tô indo Olha o Daniel O jeito que ele ficou Cadê? Chegamos Chegamos no final do parkour Tamo quase lá Tamo quase lá Tamo quase lá Beleza Bora aqui Opa, opa, opa Pera, aí, boa, boa É parkour agora, bugou Chegamos, chegamos, chegamos Olha, tem uma passagem aqui por dentro Que legal Ué, olha aqui O que é isso aqui, pô? Aqui, cai Olha, ele fez uma... Fala, bugou Nossa, ele fez uma strep Ficou muito legal Saindo aqui O que mais que tem aqui? Vamos ver Vamos ver Chegar aqui no final Escreveram um like aqui do lado também, ó Não sei quem foi que escreveu esse like aqui Nossa, ficou muito legal esse vídeo, galera Sério Ficou sensacional E aqui... Nossa Olha só Olha, parece um labirinto lá A ideia que a gente falou no vídeo Sim E agora tem que fazer o quê? Ai, meu Deus Tá todo mundo passando Não sei Como que passa? Ué, como que passa aqui? Ih, tem que passar de lado Ah, olha aqui Aqui tem o prêmio, bugou Calma aí, como que eu entro aqui? Eu não sei entrar Passa de lado Pega a primeira pessoa e passa aqui de lado Ah, boa Foi, foi, foi O que que tá escrito aqui? Pega o prêmio Como que eu pego? Como que eu pego? Eu não sei Licença, galeria Licença Eu não sei Eu não consigo ver o prêmio Você é do meu Ah, tem um baú Tem um baú Tem um baú Achei o baú Achei o baú Pera, vou pegar, vou pegar Vou abrir Pegaram o prêmio Você não pegou? Não, o que que era o prêmio? Ué, mas ninguém tá com build Ninguém tá com build Não, tem uma pessoa com build Foi o Potato O Potato tá com build O Potato roubou o meu prêmio O que que era o prêmio? O que que era o prêmio? Eu fiquei curioso Era 30 ouros e 2 sacos de 1k Que o louco O Potato saiu ricão então do vídeo Que Bom, galera, deixa eu ver aqui Acho que eu já, acho que eu já Vimos tudo, né? Já vimos de todo mundo, né? Não esqueci de ninguém não, né? E aquele ali? Qual? Vem aqui em cima, bugou Aonde? Ué, cadê você? Eu caí, eu caí, eu caí Eu caí Cadê você? Vem cá, bugou Eu tô no começo da ilha Cadê você? Ali, ó Ai Aonde? Cadê você? Eu não tô te vendo Aqui, ó Ah, tô te vendo Ah, isso daí eu já fui Já fui no parkour do iBugou Isso daí eu já fui Bom, vamos finalizar o vídeo então Vamos todo mundo ali, ó No coisa aqui, ó Bora aqui, vem cá todo mundo Vamos aqui no portalzão Todo mundo aqui no portal Já Tchau Ih, ninguém mandou Ninguém mandou Mas beleza Bom, galera E se você assistiu esse vídeo até aqui Já deixou o seu like Aqui do lado Aparecendo mais dois vídeos Roblox É isso Muito obrigado Um beijo E tchau Tchau Fualô Fualô